Me conta se você já teve dificuldade na hora de escolher o conectivo para utilizar na sua redação do Enem ou em qualquer outro texto dissertativo e argumentativo. É comum que os alunos tenham muita dificuldade aí na hora de selecionar o conectivo de acordo com o argumento, com a expressão ou com o sentido, né? Para manter o sentido daquilo que eles querem expressar na redação. E essa questão de manter o sentido é o que mais causa a perda de pontuação. Muitas vezes você não consegue conectar a ideia anterior com a próxima ideia, tá? Porque é para isso que o conectivo serve. E aí você já se perguntou para que serve um conectivo? Ele serve para conectar duas ideias, uma anterior com a próxima. Isso acontece ali dentro do parágrafo, né? Você faz uma exposição, coloca um conectivo, segue com outra exposição ou você conecta um parágrafo ao outro. Então ele faz essa conexão de ideias, tá? Então você não vai adivinhar qual conectivo utilizar, você sempre tem que analisar. Por isso eu vou te mostrar nesse vídeo agora bons conectivos para introdução, bons conectivos para desenvolvimento e bons conectivos para a conclusão. Então, bora comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana eu apareço para você aqui com um vídeo novo. A nossa plataforma de correção também está disponível aqui para vocês nos links abaixo. Se você não conhece, nós corrigimos a sua redação, que é algo assim muito, muito, muito importante para você. Na reta final de concurso, para o Enem, vestibulares, para tudo, tá? A gente corrige as redações de todos os editais. Então, clica aqui embaixo, corrija a sua redação, para que uma dúvida como essa hoje de conectivo já não seja uma dúvida aí que você tenha na sua cabecinha, né? E eu vou pedir para você também deixar o seu like, ativar a notificação, ficar por dentro do meu canal. Quando você ativa o like, você recebe os vídeos novos. Então, como sai vídeo toda semana, é bem importante para isso, tá? Então, por isso que eu quero que você fique ligadinho aqui no nosso canal. E agora, vamos lá, vamos falar de conectivos. Provavelmente, você sabe que o conectivo tem o poder aí de tirar uma certa pontuação dessa redação, tá? E na introdução, muitos alunos têm medo, né? Ai, será que eu começo a minha redação com hoje em dia, com atualmente? A gente já sabe que isso há um certo tempo não é mais utilizado, não pode. Eu acho que hoje os alunos nem têm mais tanta dúvida em relação a isso, né? A dúvida do conectivo é, eu utilizo? Quando que eu utilizo? E quais eu utilizo? A gente percebe que nas estratégias de introdução, agora a gente vai falar do conectivo na introdução, existe aí um padrão que a gente vem seguindo das redações que foram nota mil, das redações que são aprovadas, das redações que são bem consideradas e com uma nota alta, né? Qual é a estrutura de uma introdução? Ela tem um repertório, esse repertório pode ser uma citação, pode ser um contexto histórico, pode ser a legislação, pode ser um caso que aconteceu, uma reportagem, pode ser uma música, uma série, um filme, um livro, e tem muitas possibilidades, tá? Fala de um governo, enfim, né? Você traz um repertório, você traz um conteúdo. Quando você traz um conteúdo e você abre um conteúdo, deixa eu trazer um exemplo aqui, deixa eu dar dois exemplos, né? Primeiro, um conteúdo sobre Constituição. Então, você começou a sua redação dizendo que a saúde é garantida pela Constituição de 1988, né? E ela é um direito do cidadão brasileiro. No entanto, aí você fala que ela é um direito, que ela é uma garantia, você diz, no entanto, também é assim que acontece na prática do brasileiro, no dia a dia, quando você tem acesso à saúde, porque muitas pessoas não conseguem, né? Acesso a exames, de alto custo, passam muito tempo na fila, enfim. No entanto, entretanto, mas, porém, contudo, é uma ideia de adversidade, é uma ideia de oposição. Então, quando você traz uma afirmação, algo que promete uma positividade, e depois você mostra que aquilo não é bem assim que acontece na prática, o legal, o ideal, é que você use um conectivo que traga essa contraposição, né? Que você traga um conectivo mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. Porque uma, um conectivo, vai anular aquela frase dita anteriormente. Outro que é utilizado muito, 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 muito também na introdução, é sempre nesse sentido, né? Você vem e faz uma afirmação, você fala de uma... da Revolução Industrial, você fala chegada dos portugueses ao Brasil, e muita gente que, em consonância a isso, ou nesse sentido, né? Você dá continuidade àquilo, porque você não quer fazer uma ideia oposta, como quando eu falei dentro da Constituição. Você quer fazer uma continuidade. Então, eu continuo falando daquilo dali, aí, você consegue utilizar um nesse sentido, nesse viés, né? Então, fica muito bom. Observem o quê? O repertório que você vai utilizar na introdução, e se você adiciona, ou se você faz um comentário contra, tá? Aí você utiliza um desses dois conectivos, uma dessas duas perspectivas. Para os desenvolvimentos, né? Não sou contra, acho que sempre funciona começar com, em primeiro lugar, porque é a abertura, né? Muita, muita, muita estratégia é utilizado assim. Já lá no segundo, você tem que analisar. Você vai acrescentar uma ideia, pode usar um ademais, e começa o seu segundo parágrafo, porque você colocou dois aspectos que você vai falar sobre aquele problema. Não é um contra e um a favor, por exemplo, né? Você não vai colocar aqui um exceto ou diferente do exposto anteriormente, tá? Então, ideia de continuidade, que é sempre muito importante. E, na conclusão, assim, o mais utilizado, né? O supra-sumo, é, em suma, porque se dá um resumo, em suma, né? O problema, e aí retoma o problema, ou, portanto, vírgula, retoma o problema, fica evidente, que o problema tal precisa ser solucionado, tá? E aí, dá tudo muito certo. Você sempre tem que olhar se, no meio da sua introdução, tem um conectivo, se o início do seu desenvolvimento, é um conectivo, se lá pelo meio, você tem mais um outro, de continuidade, né? Você pode usar, por exemplo, assim, esclarecimentos, né? Você pode usar um ou seja, um por exemplo, lá no meio de esclarecimentos, tá? Você pode usar de oposição, você pode usar de finalidade, com o fim de, né? Você pode usar tudo isso lá pelo meio. Mas percebam as intenções. E não esqueçam, não vou ter parágrafos sem pelo menos dois conectivos, o de início e um no meio, tá? Outra coisa que é muito importante, todo conectivo é rodeado de pontuação. Ou ele começa, ou é o início de um período e logo você tem a vírgula. Comecei o parágrafo de conclusão, eu digo, portanto, vírgula, tá? Ou ele vem aí, né? Um mas, ele vem na frase e antes do conectivo tem a vírgula. Então, olhem com carinho a pontuação, porque o conectivo, ele não vem só com as ideias e com os conectores ali, conectando ideias, ele também traz sempre pontuação. ou ele é o começo, ou antes dele tinha um ponto final e depois ele vai ter uma vírgula. Então, olhem com muito carinho, porque conectivo faz bastante diferença pra vocês. Tá bom? Espero vocês na plataforma, espero vocês na próxima aula aqui no canal. Um beijo!